O Supremo Tribunal Federal quer mais ação do Rio de Janeiro para diminuir as mortes causadas por policiais em comunidades. Reportagem de Rodrigo Viga. O Rio de Janeiro vai ter que elaborar um plano para reduzir as mortes em operações policiais aqui no Estado. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, que formou maioria sobre o tema. Esse plano terá que ser apresentado pelo Estado em 90 dias após a publicação da decisão final pela Corte Suprema. A medida faz parte de uma discussão mais ampla, mais aprofundada sobre a segurança pública aqui do Estado, que foi parar no STF. Tudo começou em meados de 2020, quando o ministro Luiz Edson Fachin acolheu um pedido e restringiu operações das forças de segurança em favelas do Rio de Janeiro. A ação foi motivada por uma operação desastrosa e trágica da Polícia Fluminense em uma comunidade em São Gonçalo, na região metropolitana. Na ocasião, um adolescente, João Pedro, foi morto com um tiro de fuzil nas costas ao ser confundido com bandidos que estavam sendo procurados por Polícia Civil e Polícia Federal. A partir da decisão de Fachin, as operações nas favelas e áreas carentes do Rio de Janeiro só podiam acontecer caso fossem necessárias e inadiáveis. A medida gerou polêmica por aqui. As forças de segurança acham que os bandidos e os criminosos ganharam territórios e se fortaleceram, mas especialistas em segurança acreditam que muitas vidas, principalmente inocentes, foram preservadas. O governo do estado do Rio de Janeiro, através de nota, disse que independentemente da sentença definitiva do STF, já vem tomando medidas nessa direção para reduzir a letalidade em operações policiais. Criou um grupo de trabalho no qual fazem parte Procuradoria Geral do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar e Instituto de Segurança Pública. Outras medidas, segundo o Palácio Guarabara, também vão nesta mesma direção. Compra de mais de 21 mil câmeras para serem utilizadas na farda dos policiais. Esse equipamento foi estreado, inaugurado, no Réveillon de Copacabana, de 2021 para 2022. E o governo do Rio de Janeiro também disse que vai instalar câmeras de segurança nas viaturas das forças de segurança do Rio. Rodrigo Vioga.